Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre ansiosa e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de ansiosa Adjetivo Que deseja excessivamente algo, paciente aguarda ansiosa pelo transplante. Que não está se sentindo bem, ofegante, respiração ansiosa. Que expressa inquietação, angústia, saiu do teatro porque estava ansiosa. Que sofre de ansiedade, condição afetiva de sofrimento, definida pela espera de um perigo não determinado ou impreciso. Substantivo masculino Pessoa que sofre de ansiedade, a ansiosa buscou tratamento. Sinônimos de ansiosa Ansiosa é sinônimo de Ofegante, sofrego, desejosa, sofrega. Definição de ansiosa Classe gramatical Substantivo masculino e adjetivo plural Ansiosas Masculino Ansioso E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.